A nova legislação vai guiar o processo de licenciamento ambiental no país. O governo pretende ouvir empresários para garantir que as novas regras continuem protegendo o meio ambiente, mas ao mesmo tempo não paralisem iniciativas do setor produtivo. Esse é o caminho, diálogo e mais do que nunca demonstrar que o meio ambiente não é um empecilho à produção, é um aliado da produção. Então, dentro dessa perspectiva é que nós estamos nos colocando. Sem flexibilizar, sem abrir nenhum tipo de excepcionalidade, sem facilitar agressões ao meio ambiente, mas promovendo a organização, dando segurança jurídica e é dentro dessa perspectiva que acho que o Brasil vai voltar a crescer. De acordo com a Constituição, os estados são responsáveis pelo licenciamento ambiental. Hoje, cada um costuma ter regras e normas diferentes. A ideia da nova lei geral de licenciamento é definir parâmetros que sejam seguidos por todos os estados, com prazos claros para atender uma das maiores preocupações dos empresários, a segurança jurídica. O licenciamento é fundamental, está emperrando, está atrasando o processo. Tem uma série de detalhes, o excessivo número de intervinientes e de questões dos órgãos intervinientes que não tem prazo para definir, para responder. Então, tudo isso tem sido realmente em traves e que, segundo o ministro, essa lei vai procurar resolver. Os mercados hoje já são bastante exigentes. Então, ao invés de ser um problema, um ônus, vai passar a ser um bônus aquelas empresas que se adequarem à legislação ambiental, aquelas empresas que promoverem o desenvolvimento sustentável.